Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. Eu recebi várias perguntas de beneficiários sobre o Vale Gás e um aumento significativo nesse valor, mas a gente tem que ter calma com essa informação, realmente existe esse projeto para aumentar para R$120 a cada dois meses para esses beneficiários, mas ele faz parte de um pacote, para entender isso eu vou explicar para vocês, mas antes deixa o gostei, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. Gente, essa proposta é da emenda à Constituição, a PEC 1622, que junto com ela aumenta o valor do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, tem a possibilidade até de duas cotas para as famílias monoparental, no caso as mães solo e seria de R$1.200, mas tudo isso faz parte da PEC, tá certo? E para começar a pagar, o Senado aprova e o Presidente sanciona, lembrando a vocês que esse mesmo pacote é aquele que vai pagar um vale de R$1.000 para os caminhoneiros, tá certo? E dependendo da conclusão do término dessa análise, dessa aprovação, esses benefícios podem aumentar, mas como eu disse a vocês, nesse momento é apenas R$53, quando for aprovado ele passa a ser R$120, aí a gente tem que ver todos os critérios, porque como aumentou vai modificar muita coisa, porque nesse momento só quem estava recebendo, primeiro era quem tem sorte, tá certo? Porque o benefício está pagando apenas a R$5,5 milhões de beneficiados, a gente foi tirar pelo Auxílio Brasil, que tem R$18 milhões, muita gente fica fora. Segundo quem era beneficiado do BPC, as mulheres que tinham alguma medida de segurança, essas mulheres eram ajudadas, tá certo? E tinha sim essa preferência. Agora com esse aumento, caso passe realmente, a gente tem que ver como vai ficar as questões dos critérios, mas sim é uma possibilidade de R$120, quando o presidente sancionar. Até a próxima!